Pedem-nos para racionalizar e simplificar esta expressão. Como em tantos outros problemas, há inúmeras formas de resolver isto. Podemos simplificar um pouco e depois racionalizar. Depois simplificar um pouco mais. Ou podemos simplesmente racionalizar e simplificar. Para ter a certeza de que todos sabemos do que estamos a falar, racionalizar é só uma palavra pomposa para dizer que não queremos ver raízes quadradas no denominador. E é só o que isso quer dizer. Ou seja, temos de tirar este tipo de coisas do denominador. A primeira coisa que podemos fazer é simplificar e, a seguir, racionalizar. E depois podemos pensar em outras formas de fazer isto. O que vamos fazer primeiro é simplificar a raiz quadrada de 8, porque isso pode ser feito. Raiz quadrada de 8 é o mesmo que a raiz quadrada de 4 vezes 2, que é o mesmo que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Podemos reescrever esta expressão como o numerador mantém-se o mesmo, 16 mais 2x ao quadrado, tudo isto sobre. Podemos reescrever isto como a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. E como a raiz quadrada de 4 é 2, então a raiz quadrada de 8 pode ser reescrita como 2 vezes a raiz quadrada de 2. Para já só simplifiquei. Ainda não racionalizei nada. E, aparentemente, ainda posso simplificar um pouco mais antes de avançar. Como tudo o que está no numerador e no denominador é divisível por 2, vamos dividir o numerador por 2. 16 é dividido por 2. Também podemos olhar para isto como a multiplicação por 1 meio. 16 vezes 1 meio é 8. 2x ao quadrado vezes 1 meio é só x ao quadrado. E embaixo? 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 1 meio é a raiz quadrada de 2. 1 vezes a raiz quadrada de 2. Tudo isto pode ser simplificado para 8 mais x ao quadrado sobre a raiz quadrada de 2. Agora vamos racionalizar isto. A melhor forma de tirar este radical do denominador é multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Vamos fazer isso. Vezes a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. Agora, só para vos mostrar que isto resulta, quanto é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2? É 2. E no numerador, vamos distribuir este fator por ambos os termos da expressão. 8 vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado. Podemos considerar que isto está feito. Simplificamos a expressão. Também podíamos parti-la. Podemos dizer que isto é o mesmo que 8 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é 4, vezes a raiz quadrada de 2, mais a raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado sobre 2. A raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes x ao quadrado. Dependendo da vossa preferência, podem escolher esta expressão como sendo mais simples ou esta. Ambas são válidas. Eu disse-vos que havia várias formas de resolver isto. Podíamos ter racionalizado logo à partida. Vamos voltar ao problema original. No problema original, tínhamos 16 mais 2x ao quadrado. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 8. Podemos racionalizar logo à partida. E para isso, multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 8. Multiplicamos por raiz quadrada de 8. No denominador, ficamos apenas com 8. E no numerador, ficamos com 16 vezes a raiz quadrada de 8, mais 2 vezes a raiz quadrada de 8 vezes x ao quadrado. Agora, podemos simplificar isto um pouco mais. Podemos dizer que tudo é divisível por 2. Tudo que está no denominador e no numerador é divisível por 2. O que quer dizer que o 16 se transforma em 8. Se o dividirmos por 2, o 2 transforma-se em 1 e este 8 transforma-se num 4. Ficamos com 8 vezes a raiz quadrada de 2, mais a raiz quadrada de 8. Desculpa. Temos a raiz quadrada de 8, mais a raiz quadrada de 8, vezes x ao quadrado. Tudo sobre 4. Isto parece diferente do que tínhamos aqui em cima. E o motivo é porque ainda não simplificámos o radical. Sabemos que podemos reescrever a raiz quadrada de 8 como 2 vezes a raiz quadrada de 2. Isto é, 2 vezes a raiz quadrada de 2. E também conseguimos ver que tudo no numerador e no denominador é ainda divisível por 2. Vamos fazer isto outra vez. Se dividirmos tudo no numerador por 2, podemos liberar-nos deste 2 e deste 2. E se dividirmos tudo no denominador por 2, isto vai tornar-se num 2. Então, temos 8 vezes a raiz quadrada de 2, mais a raiz quadrada de 2, vezes x ao quadrado, tudo sobre 2, que é exatamente o mesmo que obtivemos aqui.